Ele já estava no clube há oito anos como auxiliar técnico. Na temporada passada, comandou interinamente o time por um mês. O presidente Roberto de Andrade chegou a descartar o nome dele, mas depois voltou atrás. E sabe por quê? Tipo em cima da avaliação daqueles 28 dias que eu fiquei à frente da equipe, com seis jogos, onde eles avaliaram e acharam muito positivo. Cara, ele tem pressa pra formar e dar cara a esse novo Corinthians o quanto antes. Vai ser um Corinthians assim, muito organizado. Começar o quanto antes, a gente formar o nosso elenco pra saber como vamos jogar, isso é importante. Dos reforços, Jô e Kazin já participaram do primeiro treino. Além deles, o técnico pretende usar mais jogadores da base. Dentro das nossas necessidades, quero subir mais. Não ter medo de colocar quando precisar, né? Então, deixar eles trabalhando, tendo confiança, pra quando precisar a gente colocar eles pra dentro de campo. Logo depois da apresentação dele, mais de 200 torcedores vieram à porta do CT protestar contra o mau rendimento do time em 2016. Eles fizeram barulho. Cantaram. Estenderam faixas. A polícia militar fez a segurança do local e nenhum incidente foi registrado. Desde que a torcida venha, tem o direito de protestar, mas que seja de uma forma pacífica. Tá tudo tranquilo, a gente tem que saber levar tudo isso. A minha ideia hoje é fazer o Corinthians jogar bem. As outras coisas vão ser consequências.